Música Os preços da rouba no Rio Grande do Sul seguem a mesma trajetória de recuperação que a gente tem visto em todo o país. Você conferiu comigo nos números da semana passada que nós tivemos aí uma escalada positiva das variações com as cotações fechando em patamares mais altos. Vamos ver os detalhes da situação lá no Rio Grande do Sul acompanhando a reportagem da Graciela Caíno. O mercado de boi gordo no Brasil tem sido marcado por uma elevação generalizada nos preços da rouba em várias regiões do país. E o Rio Grande do Sul não ficou fora dessa tendência. As condições climáticas adversas prejudicaram a produção e a disponibilidade de animais para o mercado, resultando em uma oferta restrita de bovinos terminados. Essa dificuldade em encontrar bovinos para o abate impulsionou a alta nos preços da rouba, especialmente no Oeste Gaúcho. Onde o impacto das chuvas foi mais acentuado. A condição corporal do gado de corte no Rio Grande do Sul está abaixo do ideal, devido a baixa qualidade do campo nativo. Apesar disso, a redução da umidade melhorou o manejo e o pastoreio. De acordo com o levantamento de preços realizado pela E-Mater Rio Grande do Sul, que indicou que o preço médio do boi aumentou 1,33%, de 9 para 9,12 reais o quilo vivo. Para a vaca de abate, o preço subiu 1,54%. De 7,77 para 7,89 reais o quilo vivo. Estamos num momento de alta por uma questão de oferta. Segundo a lei de oferta e demanda, então nós temos uma oferta menor, devido o problema que houve com as enchentes. Então tivemos um problema sério aqui no Rio Grande do Sul de alimentação, especialmente para o gado de determinação a pasto. Então essa redução da área ou o atraso na área, que era o ano passado utilizado para animais em terminação, acabou neste ano, resultando então numa redução da oferta. Ao reduzir a oferta, aumenta o preço. Então é algo específico aqui do Rio Grande do Sul como uma consequência das enchentes. Como reflexo dos problemas enfrentados, o Estado tem recorrido à importação de carne de outras regiões do Brasil para suprir a demanda local. O cenário aponta para um mercado que, apesar dos desafios, segue buscando alternativas para atender as necessidades dos consumidores e manter a estabilidade da cadeia produtiva. Entretanto, a expectativa é de demora para essa estabilização. Como tem uma entrada de gado em outros estados, acaba amortecendo um pouco esse efeito de alta maior ainda que poderia ocorrer. De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Tchau, tchau.